Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o Nick Fury, hoje trazendo mais um vídeo aqui pro canal No Meio do Mato, ok? Exatamente Porque eu estou em Minas Gerais, gente Vocês lembram que eu até chegava um contexto pra vocês Falando que eu tinha ido, né? Que talvez, talvez eu iria pra Viçosa Apenas pra encontrar a Manu Acabou que vocês pediram demais E eu também tô com muita saudade da Manu Então, né? Bastante saudade Mas enfim, aí eu decidi fazer o que? Ah, ok, vou pra Minas E onde eu estou? Minas Gerais Não sei se vocês vão ver mais vídeos meus aqui Porque no momento eu não estou em Viçosa, né? A Manu vai em Viçosa Daí eu falei assim, Manu, então eu indo te ver Daí eu falei assim, beleza, tui, pode vir aqui me ver Daí eu falei assim, ah, então beleza, então Vou pegar e vou ir, né? Vou ver um pouco minha família Porque, gente, pra quem não sabe, eu nasci em Minas Gerais Rio de Fora Então eu estou em Rio de Fora Nossa, gente, tem uma mulher ali, ó Então é isso, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo E, mano, acompanha o canal Que tá saindo no mínimo 3 vídeos por semana E eu vou postar bastante vídeo com a Manu agora Porque eu vim aqui pra Viçosa Então eu preciso postar vídeo Preciso postar vídeo com elas É isso, vou fazer bastante vídeo com elas Eu vou fazer o meu primeiro vídeo do canal Com a minha mãe Onde eu vou fazer uma trollagem com ela Que envolve a Manu também, né, mano? Eu vou falar pra ela Que eu vou morar na casa da minha crush, mano Eu vou falar pra ela que eu vou morar Literalmente na casa da Manu, velho Eu vou falar que eu vou morar lá Vou falar que eu vou passar um ano lá Mas eu não vou chegar e falar de uma forma bem normalzinha, não Eu vou falar Eu vou pegar um telefone Vou forjar que eu estou numa ligação com ela Mas isso aí é mentira Eu nem vou estar numa ligação mesmo E aí eu vou pegar nessa ligação e vou falar bem assim Ó, Manu, vou ir morar aí, hein? Vou passar uns um ano aí Será que eu vou falar muito alto pra minha mãe escutar? E quando ela escutar E eu começo a falar assim Não, minha casa é muito chata Não sei o que É uma mentira Não, minha casa Mas não, minha casa é muito chata Não sei o que Eu amo a Manu Gosto mais da Manu que qualquer pessoa no mundo Então é isso, né, mano? Vamos ver aí no que vai dar Mas enfim, rapaziada Deixa um like no vídeo Se inscreve no meu canal E é nóis Manu? Oi, por que você me ligou? Como assim? Não, como assim? Por que eu vá morar com você, mano? Não Sério? Não, mas você já falou com a sua mãe? Já falou? Ah, por que eu vim falar com a minha? Eu posso morar em uns um ano Acho que dois Fica tranquila Acho que não vai dar problema aqui não Eu não sei se ela vai ficar triste Eu não sei, eu vou tentar me adequar aqui Mas acho que nem que ela fala Ih, o que que isso fala é essa? Você tava falando com a mamãe no telefone Eu tava escutando aqui, ó Eu tava aqui atrás, escutando o que você falar O que você quer fazer? Que história é morar com a mamãe E de ficar um ano, dois Que não tinha problema Que a sua mãe não tem problema Você não precisa nem falar comigo Você não precisa nem falar comigo É que eu achei que não precisava, mãe Mas agora é tudo combinado Tá combinado? Tá combinado? Combinou com quem? Se você não combinou nem comigo, vem com o seu pai Tá falando com o meu parecinho O que? Pera, eu vou ligar pro seu pai até agora Me dá aqui que eu vou perguntar pra ele Eu tô falando sério Não, me dá aí Me dá o telefone pra falar pro seu pai Não, a gente conversa entre a gente Mas a gente tá entre a gente Eu vou ligar pra ele Meu filho, você tem casa Você tem a sua escola Você tem sua mãe, seu pai, seu irmão Poxa mãe, a gente não tem problema Não, mas tem problema sim Tem problema sim Eu adoro as meninas Amo de paixão, você sabe disso Não deixo de você passear Agora você falar, você pode ficar um ano, dois Se não tem problema, você não precisa nem falar com a sua mãe É que eu achei que uns 10 anos aí eu precisaria falar com você Mas acho que um, dois Não é possível Eu tô errando, eu errei na sua criação Mãe, claro que parte Não pode nem com você, Henrique Dá o telefone rapidinho que eu falo pro seu pai Não, mãe, calma, não espera, mãe Henrique, eu tô ficando brava de verdade Eu espero, mãe Não espera o caramba, me dá agora o telefone Tá louco Põe a senha aqui na família Põe a senha pra ligar Eu esqueci Eu esqueci Desculpa, mãe Eu esqueci a senha Põe a tua cara, quer ser cara sua Ó, não tá indo agora Põe aí que eu vou ligar pra você Foi não, não foi Foi sim, tô ligando Não foi não Vou ligar pro seu pai aqui agora Cadê ele? Não, mãe Vou ligar pro seu pai agora Por que você tá fazendo isso, doida? Não, eu vou ligar pro seu pai agora Doida nada Eu vou falar com ele que você falou que ele tá sabendo Ele tá mesmo, deixou Não atende É óbvio que ele não atende Pera aí Desliga, desliga É óbvio que você tá nervosa Mãe, para, fica estressada Não é estressada não Mãe, é um ano ou dois sim Não vai ficar na casa de ninguém Me deixar sair passear Não vou deixar mais O que? Não, não Ai não Respondão Ai não Não mãe, para, ele não entendeu Não, não, não Até ele atender Para, mãe Amor Você tá podendo falar? O Henrique falou pra mim aqui agora Que ele vai pra casa da Manu E vai ficar um ano ou dois lá Que ele já tá combinando Tá tudo combinado E você deixou Você não deixou, pai? Você não deixou, pai? Você não deixou, pai? Eu quero ver a Copa de 2022 Ele falou que ia morar lá, Daniel Eu quero ver... Morar lá Exatamente isso Eu quero ver a Copa de 2022 lá, pai Ou seja, não dá não Por que não? Por que não? Por que não? Agora deixa eu falar Oi Henrique, a Manu tá indo morar lá em São Paulo Henrique E eu e seu pai? Eu posso fazer assim Ele quer sair de casa Ele falou que é bom, Daniel Porque elas indo pra São Paulo Ele pode ver a gente Eu posso visitar vocês Eu vou te ligar aqui Eu vou resolver esse problema Eu tô muito nervosa Você vai demorar? Não, mas não Eu tô no quartozinho aqui tomando sorvete Ô, traz pra mim também Não, traz outra pra ele Não é que ele não tá merecendo Você não vai vencer nada Você tá maluca Você bateu a cabeça Tchau amor Um beijo Tchau, beijo Eu vou fugir de casa Eu já desliguei Você já desligou? Ah, eu vou fugir de casa então É isso que eu vou fazer Eu vou arrumar agora É isso que eu vou fazer, ok? Ok Ok Eu vou fugir de casa porque você não deixa eu fazer o que eu quero Você não deixa isso, mãe Sério, de verdade, tá? Eu tô com fome Eu tô com fome Eu tô com fome Eu tô ficando muito nervosa com você Melhor não parar com a conversa Não, eu vou Eu vou Então você vai acordar amanhã Eu não vou estar aqui então Eu vou fugir de casa Pode 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 Eu vou fugir Vamos fugir tem um monte de ônibus que leva de fora de Sosa Um monte Mãe, eu vou dar mais tarde. Agora! Não, Henrique! Henrique, eu vou te deixar de tarde. Eu vou falar um armazenado pra Manoel aqui. Henrique. Eu não vou falar o que você faz. É pra onde? Fala pra onde? Fala mesmo. Eu vou ligar pra ele aqui agora de vídeo. É Henrique, eu vou mostrar a câmera pra ele também. Exatamente, ó. Olha como eu era antigamente. Mãe, aceita aí de vídeo. O que você achou de ser trollado? Daniel, o Henrique tá trollando a gente. Você acaba de ser tipo de trollagem, pai. Trollagem. O Henrique tá trollando a gente. Eu tô nervosa aqui. Você acostuma, você acostuma. É você. Trollada. 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 Você ficou brava? Ficou brava? Sim. Mas então tá bom. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Eu enviei depois que eu ia ser muito brava. Até a próxima.